Oi, Cezinha! Oi! Você tá respondendo errado! Eu? Você que tá marcando a errada! Eu tô falando que a letra C, Maria! Olha que... Não, lê lá de novo, lê! Ah, ah, tô lendo! Quanto que é 2 vezes 2? Letra A, 1, B, 2, C, 4, D, 5! Qual que é a resposta, Maria? 2 vezes 2? É! 4! Então, essa é, viu? Ó, Duduzinho, por favor, me segura essa menina! Ah, não, Estézinha! Eu tô fazendo tudo errado! Ah, Estézinha, você faz tudo errado! Eu faço... Ó, Duduzinho, difícil, hein? Ó, Vitinho! Ô, professora! Na próxima encarnação, nós vamos fazer dupla! Não, é, professora, depois você muda minha dupla, por favor, que não tá dando pra fazer com a Esté! Muito difícil, muito difícil! Ah, professora, não estuda, não tá estudando! Não tá! Eu? Eu sou aluna E! É mesmo, professora, porque é a melhor aluna! Excelente! Eu sou aluna excelente! Ah, entendi! Ai, 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 vou pegar um... uma comida aqui! É que eu não sei como que eu vou pegar essa máquina aqui, tá estragada, gente? Essa máquina aqui não tá? Não tá! Maria, porque eu lembrei, você fez o que eu te falei? Eu? Eu? Cadê você? Eu fiz! Eu fiz! Se for o que eu tô pensando, eu acho que eu fiz! É isso aí! É? Você convidou os meninos pra uma festa na piscina lá na minha casa? E eu convidei, aham! E não convidou o Lopes, né? Não, não! Não tem o Lopes, não! O Lopes, nem a Mandinha, porque a Mandinha conta pro Rafael, né? A Mandinha é muito fofoqueirinha, porque o Rafael é a namorada dele, né? Conta tudo pra ele! Mas você fofoca pro Lopes também, viu? Algumas coisas! É? Não, agora o Lopes tem novas amigas! Ele não fofoca mais comigo! Ele fofoca com as meninas novas! E você também! Eu não! Não, mas tudo bem! Eu sou só a pessoa que eu não guardo rancor! É! Eu sou um amorzinho! Aham! Você acredita, acredita, acredita sim! Aham! Acredita, acredita! Mas vamos lá! Aham! Porque eu convidei eles pra ir lá, tem que ir lá confirmar se eles vão mesmo! E eles vão arrumar sua casa, né? Certo! É! Você viu que tem um novo lago aqui, ó? Aham! Eu vi! Ele é enorme! Olha, dá uma... Calma aí, ó! Isso! Vai aí! Fica aí! Aqui? No lago? É! Vai mais pra baixo! Vai! Vai indo! Vai indo! Vai mais pra baixo! Você sai daqui, ouça! Ih, o sol já tá se pondo! Ixi! Ih, a festa vai ter que ficar pro outro dia! Não! Vai ter que ligar e avisar eles, então! Ah! Eu convidei todo mundo! É, não! Mas calma aí! Eu tenho um truquezinho! Calma aí! Ninguém... Nem o pessoal de casa sabe que eu tenho esse truque! Você tem? Ah, você é cheio dos truques, né? Aê! Ah! Não! Olha só! Lá vem o dia! Ô, Maria! Você sabe qual é a sua casa, já? Eu não sei qual é a minha casa! O López não me falou ainda! É, o López já falou a casa da Liza, já falou da casa da Lorena, eu acho, só falta a sua e da Alessandra, né? É, aham! Mas deixa! Os últimos serão os primeiros! É, talvez é porque a sua casa é a melhor! Sim! Sim, 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 sim! Ou a pior, que ele tá até com vergonha de mostrar! Ai! Acontece, acontece! Nossa, Estezinha, a sua casa reformou ela? Nossa, tá precisando, na verdade! A coisa aqui não tá muito bonita, não! Porque ela ficou amarela! Ela era rosa também, rosa choque! Rosa pique! Pois é! Marinha! Estezinha, tem até morcego na sua casa! A coisa tá feia, gente! Cadê o morcego? Tá ali dentro, ó! Parece que ela se abandonada, gente! É, pois é, Estezinha! Que relaxo é esse? Aqui, ó, os morcegos! Sai, sai! Sai, socorro! Socorro! Ai, eu tenho medo de morcego! Ou Edward Cullen, vai pra fora! Sai, sai, sai! Edward Cullen! É uma menina do gratuço, Maria! Ai, se for Edward Cullen, eu quero que ele vire! Vem aqui, volta aqui! Damon Salvatore! Ele tá tímido, por isso que ele virou... Ah, por favor! Ele é um pássaro de fricinha! Mas, Maria, a coisa tá feia aqui, ó! Não, tá, tá feia! Porque se não tem água! Como assim, Estezinha? Maria, você deixou eu fazer uma peça na piscina sem água na piscina? É, gente, a piscina é faqueada! Aqui não tem, é só todo mundo ficar dentro da piscina e ficar, ó... Tux, tux! Ah, claro! Que festa! Nossa, a festa vai ser um fiasco! Maria, como que a gente vai sair dessa piscina agora? Aqui, por aqui, vem aqui! Ah, tá! Não, mas eu tive uma ideia, eu tenho outra piscina! O quê? Você tem outra piscina? Tenho, lá em cima! Gente rica, né, galera? Ah, eu sou glamourosa! Eu espero... Mas a gente precisa avisar o pessoal! Então vamos avisar, vamos avisar, vamos ver! Eu acho que a pergunta é... Assim, minha casa tá toda destruída? Tá toda destruída? Tem morcego? Tem morcego! Tem morcego! Mas tem telefone! É, olha aí o morcego! Não, ele dorme na minha casa! Ó, rapaz! Sai daí! Eu vou ligar aqui, vou ligar aqui, vou ligando, tô ligando... Oi! É, só homem, tá? Só, é... É, pessoal, ninguém pode contar pro Lopes, né? Não, 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 pra ninguém, é porque senão o Lopes vai com ciúmes, né? É, vai ser morcego, vai embora, vai! Mas o Lopes que... O Lopes fez as novas amizades, né? Ele que... Ele que lute! Ele que lute pra reconquistar você! Não, nem quero, isso é difícil! Ah? Eu sou... Eu nem sei o que eu tô falando, porque eu tô triste, eu lembro do Lopes, eu fico tristinha! Mas eu já avisei todo mundo, será que eles já chegaram? Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá dar uma olhada, calma aí! O que você tá fazendo aí? Tava espantando o morcego? Como que eu vou pra sua piscina? Me leva! Então, vamos, calma! Minha casa é muito grande, é uma mansão! Ah, isso eu já sabia! Eu moro numa mansão! Mansão, isso é... Assim, na vida real não, né, galera? Mas assim, não é mais gratuito, isso é! O que que tem aqui dentro? Nada! Pra que que eu tenho um baú na minha casa e não tem nada no baú? Ah, a tal da Rica, né? Rica! Outra coisa, olha isso aqui! Ai, o que que é isso aqui? Nada, nada! Isso é necessário, aqui, isso é necessário! Isso é necessário! Aqui só... O que que é isso aqui, gente? Ah, aqui tem um quarto de bebê! Ah, um quarto de bebê! É, agora, por que? Eu não sei, porque eu não tenho bebê nenhum aqui, gente! Ih, louca! É porque aparecem as crianças meio perdidas nesse mundo, você sabia? Ah, eu não, sério? É, daí a gente dá meio que um lar temporada, até elas votarem pro papai delas, tá? Ai, que legal! Pum! Ó, essa música aqui! Pum! Já chegou todos os nossos convidados! É, você viu? Aham! E aí! Olha só isso! Ai, com a cara aqui! Oi! Tudo bem? Ai, vai desenhar! Eu não quero que você tenha falado isso, não dá! O que é? Você sai de perto deles, vai que eu não apareci em você! Ah, não tem problema não, Silêncio! Ai, que bonitinho! Olha! Eu, olha! Olha, eu tô vendo, não gostei disso! Vem que ruim! É? Nossa, você tá fazendo muita academia! Tá forte! Parabéns pra você! É, o bom é que eu não tenho nenhum namoradinho aqui, então não tem problema! Hum, então, né? Maria, tá faltando comida! Tem a churrasqueira ali, ó! Mas não tem um pedaço de carne? O que a gente vai falar? Stephanie, esse daqui parece o Lopers! Mas é por isso que eu falei que ele é bonitinho! Vem cá! Vamos lá, vamos lá! Que eu tô com fome! Espera aí, eu! Cadê você? Ah, você voltou! Cadê você? Você voltou pra falar que ele é lindo! Ah, não! Não, eu nunca! Eu só tenho olhos do Lopers! Ah, é, tem! É, vem, 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 vem! O quê? Vem não, vem não, vem não, vem não! Por quê? Por quê? Por quê? Ai! O que aconteceu? Maria, olha ali! Você tá vendo a cabeça de uma pessoa amarela? Tô vendo o cabeção, aham! É o Lopers! Vem! Lá você tem uma cabeça grande e amarela! Ele tá ali, será que ele descobriu? Stephanie, será que ele descobriu que a gente fez uma festa? Se não chamou ele? Ai, não é ali, eu não vou lá falar com ele, não! Não, se esconde! Deixa que eu falo! É, vai lá pra... Eu vou falar... Eu vou me esconder? Fala que eu não tô aqui não, fala que eu não tô aqui! Eu vou falar! Fala que é minha irmã gêmea, tá? Sim, sim! Eu vou falar! Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá! Vou lá, vou lá, vou lá! Stephanie, mas eu tô com medo, Stephanie! Ele vai brigar comigo! Por que você tá com medo? Ele vai achar que eu que te levei para o mau caminho, Stephanie! Não, vai indo lá, vai indo, vai indo! Mas Stephanie, não... Não, vou sim, vou sim, eu sou corajosa, eu sou corajosa! Vai, vai, tchau, tchau, vai, tchau! Sou corajosa! Tchau, tchau, tchau!